Só que vocês estão cansados de prejudicar o Vasco. Vamos ajudar um pouquinho o Vasco para ver se o time cresce, né? Pelo amor de Deus, larga a mão de atrapalhar o Vasco. Não tem outro caminho, pelo menos eu vejo assim. Você vê outro caminho do Vasco não ser safi, Arthur? Olha, o Vasco é uma das equipes mais folclóricas. Se não virou a mais folclórica do Brasil, tem coisas que só acontecem com o Vasco. É rato em campo. Até o fantasma do Eurico Miranda apareceu na eleição do Vasco. E isso vai deixando o time cada vez mais fraco. Porque o Vasco hoje não mete medo de ninguém. Você vai ter medo do Nenê com 40 anos, do Raniel, o Predador? É difícil. É a única salvação para o Vasco. Porque o time não consegue gerar receita. O estádio de São Januário é um estádio antigo. O Vasco tem uma dívida absurda e cada vez cresce. Porque não se faz dinheiro e a dívida vai crescendo. Então acaba sendo a única salvação pela gestão muito ruim. O Vasco tem conselheiros lá, uma briga de egos. O Levencian, o filho do Eurico Miranda. É um caos total. A SAF, o Vasco vai ter um dono. E aí acaba toda essa briga de egos. É um dono. Ele que manda. É igual o Botafogo virou. É o John Textor. Ah, eu quero mudar. Não, é o John Textor que muda. O Botafogo deu chapéu no Corinthians pelo Luiz Castro? Não. Foi o John Textor. Ele é o dono do time. E o Vasco, acho que pela zona que é as coisas de São Januário, é a melhor opção. É óbvio que com uma torcida gigante como a do Vasco, você poderia fazer um processo democrático. Trazer o vascaínos que iriam ajudar o clube. Mas na atual gestão, nessas brigas, eu acho que a SAF é a melhor salvação para o Vasco. E aí, eu acho que a SAF é a melhor salvação. Obrigado.